Nesse experimento, temos um sistema formado pelo garfo e pela colher e o seu centro de gravidade se dá exatamente no ponto onde o palito está apoiado no corpo. Com o peso distribuído igualmente para os dois lados, a resultante da soma das forças é nula e mantém o sistema em repouso. ... ... ... ... A gente precisa saber mais pra gente. Ela não consegue. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar a vocês que dá risco. Sinto que eu entendo que ela acabou. Obrigado. A gente apaga a mão. Pronto. Pronto. Física sobre pressão. Aqui temos a parte maior do salto. A parte inferior do salto maior. E a parte inferior do salto menor. Bom. Aqui vai ser aplicado neste salto a mesma força de pressão. Porém, por este ponto ser menor, irá ser concentrada maior força aqui neste ponto. E aqui a força vai se distribuir em toda esta parte aqui. Vamos lá. Como vocês podem perceber, aqui a parte menor do salto, onde se concentrou maior pressão, furou o isopor. E aqui só fez causar uma marca. Achei o copo com água. E depois irei colocar uma tampa. E depois irei colocar uma tampa. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que vocês estão me apertando? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.